Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais difícil a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. O Mário Bittencourt falou sobre ter um investidor, disse que realmente vai ficar muito difícil no futuro, mas ele não quer, e isso daqui era notório que ele ia falar isso, vender a maior parte, ele não quer vender, ser o minoritário, ele não quer ter a parte menor, um exemplo, 51 para o investidor e 49 para o Fluminense, ele quer ter a maior parte, até mesmo porque ele ganhou uma Libertadores, não sendo o SAF, mas ele entende que o futuro, a SAF vai ser natural pelo poder de investimento das outras equipes, que são muito maiores do que o Fluminense nesse momento. E aí, eu faço esse questionamento para vocês, o que vocês acham sobre SAF? Diego, acho positivo, tem que vir. Diego, não acho positivo, não tem que vir. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Um exemplo, o Ronaldo, eu não acho uma boa SAF, porque ele não tem um poder aquisitivo alto e não tem uma gestão de futebol comprovada que ele é bom, não tem, ele não investiu para comprar o Cruzeiro. Hoje, a fortuna do Ronaldo não é uma fortuna considerável. Agora, de outros investidores, tem um poder aquisitivo maior, eu acho que é válido, mas tem essa situação de quantos por cento vai ser vendido ou não. Valeu, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.